Sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal estou aqui com mais um vídeo de The Lost Landscape para mais um monstro aqui lanço no jogo e vou mostrar para vocês qual que é o monstro para que vocês gostem né cara tá demais o jogo eu tô amando tudo e não estou bem ansioso para ver esse próximo monstro então bora lá e bora lá então reabrir o jogo aqui para a gente ter um novo monstro né gente bora tô muito ansioso desse monstro de dar uma ladinha aqui ó aí vamos lá cara eu acho que eu já vi esse monstro no desenvolvimento né enquanto eu tava traduzindo as biografias eu acho que eu já vi aqui esse monstro se eu não me engano né ele é uma bruxa não é vamos ver aqui é mesmo a bruxinha ligado vamos nessa aqui vamos nos correios primeiro que eu vou pegar a presente que eles dão aqui de mil comida e vindicar e vamos ver aqui o monstro como que tá o nome dele inclusive a gente mutou a perimboa Ok ar e fada ó mudou o nome aqui do do Silvan agora é do Silvestre tá banório era só pano tem mudou aqui o nome dele tá então é do Silvestre agora é ar fada né eu não vi mano eu vi mas eu esqueci o que eu vou usar aqui ó eu vou usar a pintinho e fada vou usar aqui o mosca e será eu estou a ver ver aqui está berimboa vamos botar ela tem um espaço ah não é quatro modal do seu a lua ela tá ficando eu não vi vamos ver o som dela um e aí o e aí Ela manda um teco no nariz, mano. Da hora, da hora. Péum, péum, péum. Muito bom, muito bom. Caraca, mano. Eu ainda quero ler a biografia dela. Aqui, tirar foto pra thumbnail. A famosa, né? Vamos lá. Eu não sabia. Eu sabia. Eu tinha visto uma foto dela com... Eu não posso dar leak, mas vocês vão ver no futuro. Mas, mano... Fãs de Delta Run, mano. Vocês pegaram essa, né? Só quem jogou Delta Run ou acompanhou aí a segunda fase. Segunda parte do jogo, sabe, mano? O que é isso aí? É, segunda? É, nossa, mano. Eu tô morrendo com isso. Caraca, muito bom, gente. Então, esse aí é... Eu até esqueci o nome do bicho. Calma lá. Berimboa. Berimboa. Essa é a Berimboa. Muito bom aí. Caraca, meu Deus do céu, mano. Ai, ai. Demais, demais. Diga nos comentários o que vocês acharam desse monstro. E é isso, meus queridos. Nos vemos no próximo vídeo aí. De The Lost Landscapes. O jogo do Halzybra. Download tá na descrição. E é isso. Assista também o último vídeo. Que é o mostrando aqui, ó. O Banório. Vai lá, tá? Alô, gente. Obrigadão.